Senhor Presidente dessa casa, quero ter essa oportunidade de fazer aqui nessa casa um registro de louvor incentivo aos blocos e os relevantes serviços prestados na área de informação. Quero parabenizar em nome dessa casa os estudadores dos blocos, o historiador, se liga da informação, J.R. Leite, que é o normal do Leite, que leva a milhares de pessoas que aramendam informações, notícias e indicações do público, ao prefeito e aos vereadores, que são mais de um milhão de pessoas que contam com os blocos como fonte de informação e canal de comunicação necessitária. Suas respectivas comunidades sabemos o quanto é importante o papel dos veículos de comunicação e, no caso dos blocos, é mais importante ainda ou se constituir na voz de uma grande parcela da população do nosso querido Ian Pio. Só para reforçar aqui, aproveitar não sei se é indicação, mas encontrei logo no sábado naquela casa, o pessoal do Novinha Mube, da obra do Presidente, solicitando para que seja resolvido ou sanado o problema da água, da caixa d'água, parece que foi retirada e não foi reposta, eles estão passando a oportunidade de cuidar da água. Parabenizar aqui o Jorge Galdino, e que não só ele, como os outros também, que é essa casa de participar e nos ajudar a trabalhar. Nós sabemos que a base do cidadão é a educação, e para formar um cidadão ele precisa ter uma educação. e isso é um incentivo, isso é importante, a presença do Capitão Plínio, que eu não conhecia, tive uma oportunidade de conhecer, mas o Capitão Plínio falou da questão do democrático, da violência contra a mulher, e nós sentamos para discutir aqui dentro da casa, que é até discutir uma comissão, para se criar um projeto, para criar incentivo, uma defesa contra a violência, contra a violência que são feitas nas mulheres. Falo ao meu colega Wilson, estou muito feliz por estar engajado, eu sei que ele é um cara decente, é um homem bem, e está fazendo o nosso papel, que é vereador, nos apoiar naquilo que for preciso aqui nessa casa, como ele mostrou aqui, com certeza tem um relatório que não é agradável, ele tem a certeza que não é um discurso de esse relatório, acredito que vai ser tocado em outras situações hoje, até em alguns colegas, e a gente vai debater esse assunto, que é muito importante e não pode ser passado em casa. Aqui tem que ainda falar hoje, porque se o assunto for tocado, eu vou me pronunciar. Eu quero agradecer, e uma boa noite, e feliz Páscoa.